Eles usaram o tempo de liderança, ainda há alguns outros inscritos, mas vão ficar para depois. Agora o deputado Marcelo Aro, que é líder do PHS também, mas vai falar sobre esse próximo destaque. Daqui a pouco a gente traz os detalhes para você dele. Vou pedir a atenção dos senhores parlamentares e das senhoras parlamentares para esse destaque da bancada do Partido Humanista da Solidariedade. Hoje nós apresentamos um destaque para alterar a parte do texto e para, aliás, aprimorar o texto do relator no que diz respeito ao financiamento de campanha. Esta casa decidiu, em sua maioria, pelo financiamento privado de campanha, como nós votamos na PEC no primeiro turno. Agora, a nossa lei infraconstitucional fala que uma empresa pode doar até 2% do seu faturamento bruto. Ou seja, uma empresa que tem um faturamento de 100 milhões de reais, ela poderia doar até 2 milhões de reais. Aí no texto que nós estamos votando, está falando o seguinte, mas desses 2 milhões que a empresa pode doar, um partido só pode receber no máximo 0,5%, 25% do que a empresa pode doar. Ou seja, no caso que eu estou dizendo, a empresa só poderia doar para um partido 500 mil. E aí os senhores parlamentares podem me perguntar, mas Marcelo, o que fazer com os outros 1 milhão e meio que ela tem direito? Ora, pelo texto que está lá, ela tem que dar para outros partidos. Isso é incentivar a prostituição eleitoral. Não tem outra palavra. Isso é balcão de negócio. Vejam, senhores, nós deveríamos dar um passo nessa mini-reforma para impedir, e este é o nosso destaque, que empresa doe para Dilma, para o Aécio, para a Marina. Qual a lógica de uma empresa, a mesma empresa, doar para a campanha da Dilma e do Aécio? Qual a lógica? Se nós estamos querendo moralizar progresso, avanço, é fundamental que nós coloquemos, neste instante, um dispositivo nessa lei, falando que a empresa tem que escolher um dos candidatos para doar. Ela tem que escolher aquela que ela acredita. Se a casa entende que a empresa pode doar, que ela doe para quem ela acredita ideologicamente. Mas em que que Dilma e a Aécio concordariam ideologicamente que faz com que uma empresa doe para ambas as campanhas? Não podemos tornar isso um balcão de negócios. Então, na nossa emenda, no nosso destaque... Conclui, deputado. No nosso destaque, nós colocamos exatamente isso. Empresa X, decida para quem você quer doar na campanha do Poder Executivo. Decida se é para a Aécio ou se é para a Dilma ou se é para a Marina. E não um pouquinho para cada um, fazendo assim um balcão de negócios. E agora, senhor presidente, eu conclamo aqueles grandes partidos, PT, como o PT vai votar nessa questão? O PT quer que os partidos, que a empresa doe para vários partidos, PT? PSDB, para vários partidos? Não, não. A empresa pode doar, mas escolha um para doar. Escolha aquele que defenda os princípios e os valores que aquela empresa defende. E não um pouquinho para cada um. Isso não é... Para falar contra a emenda, presidente. Para falar contra a emenda, deputado Henrique Fontana. Eu não puxei nada. Deputado Marcelo Ardo estava defendendo...